Aquele livramento Eu sei foi o teu não Aquela noite que eu passei chorando E de manhã eu acordei cantando Tudo isso eu sei de mim estás cuidando Se for necessário Atrasa o horário Muda o relógio Confio em ti Se for pra doer Eu consigo entender Que tudo tem um propósito Só posso agradecer Pelo sim e pelo não Por minha vida pelo vão Tendo pouco, tendo muito Por tua provisão Se não aconteceu Eu te agradeço, Deus Mas se acontecer Eu só quero o teu querer Se o céu se fechar Eu vou te adorar Se hoje o céu se rasgar Eu não paro de adorar Se Deus quiser levar Eu vou glorificar Se Deus quiser trazer Eu só quero o teu querer Se for necessário Atrasa o horário Muda o relógio Confio em ti Se for pra doer Se for pra doer Eu consigo entender Que tudo tem um propósito Só posso agradecer Pelo sim e pelo não Por minha vida pelo vão Tendo pouco, tendo muito Por tua provisão Oh, vem fazer Oh, vem fazer Oh, vem fazer O teu querer Faz o teu querer Amém 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 Vem fazer, oh vem fazer o Teu querer Faz o Teu querer Amém Tua vontade prevalece Se não aconteceu, eu Te agradeço, Deus Mas se acontecer, eu só quero o Teu querer Se o céu se fechar, eu vou Te adorar Se o céu se rasgar, eu não quero Te adorar Se Deus quiser levar, eu vou glorificar Se Deus quiser trazer, eu só quero o Teu querer Faz o Teu querer Faz o Teu querer Faz o Teu querer